Olá minha gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Bom minha gente, aqui eu estou preparando um recheio de ninho Estou usando aqui a minha panela mexedora, que é a minha funcionária do ano de 2023 Gente, estou apaixonada por essa minha aquisição, né? Da minha panela mexedora, que eu coloquei um propósito, gente E ninguém me pagou essa panela Inclusive, a Brigadeiros que pagou, a minha empresa que pagou essa panela E eu, assim, praticamente não estou devendo nada dessa panela, gente Porque eu me programei direitinho, porque tem pessoas que têm dúvida, né gente? Aqui eu já coloquei duas caixinhas de creme de leite E praticamente umas quatro colheres de leite em pó Ou nenhum também, da sua preferência E vou misturando aqui, tá bom? Paguei, gente O que eu falo que eu paguei? Porque eu já estou com o dinheiro total de 12 vezes, tá? Eu comprei parcelado em 12 vezes no cartão de crédito No meu cartão de crédito Porém, gente Eu já tenho esse dinheiro em mão, sim E conforme vem a cobrança no cartão de crédito Eu já tenho o dinheiro, gente Simplesmente eu vou pagar a panela sem peso na minha consciência Porque eu já tenho o dinheiro Porque eu me programei Muitas vezes algumas pessoas Já estou colocando aqui uma caixinha de leite condensado, tá bom? Porque aqui é um recheio Muitas vezes as pessoas pensam que tudo é fácil, né? Que é somente dizer que comprou uma panela Mas não é, né gente? Eu programei tudo certinho Fui juntando dinheiro, sim Consegui juntar E algumas pessoas, gente Estão muito curiosas Para saber quanto eu paguei na panela E eu acho, gente, que eu não tenho, sabe? Eu não estou sentindo no meu coração de falar, não O valor da minha panela, não Porque, assim, querendo ou não As meninas que são confeiteiras Que estão aí acostumadas com as suas vendas Elas sabem o valor dessas panelas, assim Essa daqui, por exemplo É da Brigadeirinha É muito simples, né? Você sabe muito bem quanto que vale essa panela É só você ir procurar no site Panela mexedora Tem vários modelos Essa aqui é da minha Brigadeirinha Aqui eu já coloquei na tomada Já estou colocando tudo aqui E vamos colocar para cozinhar Aqui, gente Aqui, simplesmente, ó A minha panela, quando chegou Ela chegou para dentro, nesse botão aqui O que acontece? Quando você liga na tomada Você gira esse botão e não liga Para você que vai comprar a panela mexedora da Brigadeirinha Não sei se as outras marcas são assim Você tem que girar no sentido da setinha Para ela destravar Presta atenção Então, YouTube E aí Então, pessoal E aí E aí Bom, meus amores, aqui eu vou fazer o recheio de brigadeiro. É, aqui eu não percebi, mas só eu percebi, foi perceber mesmo na hora, gente, mas aí já era tarde e eu não ia retirar, né, não tinha o que fazer. Eu não tinha reparado nesse momento que eu tinha colocado leite, nenhum leite em pó pra fazer o recheio, gente. Eu me confundi na hora e acabei. Vocês vão ver aí o que eu vou estar fazendo. Bom, pra fazer o recheio de brigadeiro, gente, eu tô usando duas caixinhas de leite condensado e três colheres de chocolate em pó. Eu dissolvo bem, depois eu coloco o leite condensado, que é essa caixinha que tá ali esperando. Coloco uma colher de manteiga e eu também uso glucose de milho, tá, que é 15 graminhas. Gente, vocês usam se vocês quiserem, mas eu uso, tá. E aí, gente, eu fui perceber mesmo, depois que eu coloquei o chocolate, que eu tinha colocado o leite em pó. Pó de coisa dessa, gente, foi um erro. Me perdoem aí pelo erro, gente, mas acontece, né. Mas, assim, eu fiz o recheio e não deu nenhuma interferência no sabor, tá. Ficou perfeito. Gente, aqui eu tô preparando já o brigadeiro e já vou mostrar o resultado pra vocês. Bom, gente, o recheio de ninho já está pronto e já estou fazendo o de brigadeiro de ninho, que vocês viram aí. E aqui eu já tenho a base de recheio de chocolate, que já está ali de reserva enquanto fica pronto o brigadeiro de ninho. E aqui eu também tô deixando já uma base de brigadeiro, tá. O recheio de brigadeiro já está na mesa, esperando o brigadeiro ficar pronto. E aqui eu já estou deixando adiantado o de brigadeiro que eu tô fazendo, tá bom, gente? E é isso, olha só. Vão acompanhando aí, espero que vocês tenham gostado do conteúdo aqui. Eu quero mostrar, gente, que tá facilitando muito o meu trabalho, né. Porque muitas vezes eu tinha que esperar uma panela minha, por exemplo. Só tinha uma panela grande, que eu fazia duas receitas, né, pra fazer o brigadeiro. Depois eu tinha que lavar a panela e depois fazer de novo, gente. Outra massa. Que sofrimento, gente. E praticamente demorava muito, muito mesmo. Uns 30 minutos a 60 minutos aí, quase, fazendo três massas. Sei lá, gente, eu acho um absurdo isso, né. Mas, infelizmente, né, quem faz manualmente tem que ter essa paciência, fazer com amor que tudo dá certo, né. Até você conseguir chegar aí, de conquistar sua panela mexedora, vai ajudar demais. Aqui, ó, já está ficando pronto, já está começando a borbolhar ali. Dez minutinhos, gente. E ela já está naquele jeito, olha lá. Que linda! Gente, aqui, ó, já está 13 minutos e 34 segundos. O brigadeiro, na verdade, o recheio já está pronto, mas essa aqui é a massa de brigadeiro. Gente, já está quase no ponto perfeito, tá bom? Mais um pouquinho. E o meu brigadeiro de ninho já está pronto, olha só. Mais um pouco. E com certeza, gente, ele encerrou em 14 minutos. Algo que eu fazia manualmente em 30 minutos. Duas massas, duas medidas. E aqui tem duas medidas, apenas 14 minutos. E olha só o resultado, gente. Para quem falava que perdia muita massa, porque não acertava de jeito nenhum. Eu acertei na primeira, e na segunda, e na terceira, e não tive nenhum problema, pessoal. Perfeito, olha isso aí. Massa perfeita, caminho de Moisés lindo. Olha isso, que gostoso, maravilha. Agora, gente, eu vou simplesmente tirar daqui, dessa panela, né. E vou preparar já. Vou deixar a panela daquele jeito para preparar as outras massas. Simples assim. E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E recheio de brigadeiro Tudo na panela mexedora Ali já está lavada Panela mexedora Algumas coisas estão aqui já lavadas E agora só vou limpar o motor Que é esse aqui Suja um pouquinho aqui Vou passar aqui uma mãozinha de mão Passar um álcool E depois já secar Ela é bem pesada Muito pesada mesmo Não sei quantos quilos que tem nesse motor Que ele é o principal Ele que faz a função Meus amores Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo Mostrando pra vocês As minhas primeiras impressões Da minha panela mexedora E sim gente É maravilhoso É maravilhoso essa panela Amei Se você gosta gente Desse tipo de conteúdo Bora que vai ter muito conteúdo Maravilhoso aqui pra vocês E é isso gente A panela está ali E é isso Nada mais nada menos do que isso gente Liberdade Até o próximo vídeo Tchau Olha a cara de descansada Nossa Nem está suado